E olha, pra quem gosta de uma boa música, amanhã tem mais uma apresentação da temporada dos concertos matinais do Palácio da Música. A partir de 11 horas da manhã, de amanhã da manhã que é domingo, a banda Vale do Até fará um show gratuito pelo projeto. E quem tem mais detalhes ao vivo é a nossa repórter Thay Fabrizia. Boa tarde, Thay. Boa tarde, Vitor Melo. Boa tarde, Natália, pra você aí de casa que tá acompanhando a gente. Então, eu já estou aqui no Palácio da Música, mostra aí pro pessoal de casa pra eles verem. Porque todo domingo aqui acontece o concertos matinais, que é um projeto incrível. E nesse domingo, no caso amanhã, nós já vamos ter um convidado que eu particularmente admiro demais, que é a banda Vale do Até. Eu tô aqui com o vocalista, o Zé, a gente vai conversar um pouquinho com ele pra falar um pouco mais da banda, né? Boa tarde, Zé. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Então, me explica um pouquinho. Vocês são daqui de Teresina, né? A banda Vale do Até é daqui de Teresina. Como foi que surgiu essa iniciativa de montar uma banda? A gente iniciou lá em 2004. A gente estudava na universidade, participava de festivais na cidade. E a gente tinha essa vontade de produzir música, criar as próprias músicas. E aí a gente fez a Vale do Até em 2004, né? Após participações em festivais com outro projeto. E de lá pra cá, a gente tem construído essa história tão legal que é a Vale do Até. Muito legal. E também em 2004, né? Como você falou aí. Então, estão completando 20 anos esse ano, menino. É uma história, né? Que vocês têm. Me fala como é que é essa experiência. 20 anos, o pessoal de casa pode esperar algo especial assim pra amanhã? Vai ter alguma coisa assim diferente? Amanhã a gente vai fazer um show super especial, reunindo as 20 melhores canções eleitas pelo público. A gente fez uma enquete e o público escolheu as 20 melhores. E a gente vai fazer esse show super especial amanhã. Então, a gente espera todo mundo aqui no Palácio da Música a partir das 11 da manhã. É entrada franca. Pode vir. Todo domingo tem uma programação maravilhosa aqui no Palácio. Então, a gente espera vocês amanhã pra fazer essa festa. Pra gente trocar uma ideia, tirar foto, conversar, se abraçar. Então, vai ser bem bacana. Todo mundo está convidado. Já deixou até aquele convite. Agora eu quero te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma curiosidade sobre uma música de vocês. Partiu com aquela pessoa paia. Partiu com uma pessoa mais feia do que ela. Qual é a história por trás dessa música? Tem alguma história? Tem uma história, sim. Não fui eu que vivi, né? Essa é uma composição do Tiago, Tiago E. Que foi um integrante que fez parte da banda por muito tempo. Meu maior parceiro das músicas de sucesso da banda. E tem a ver com um episódio que ocorreu na vida dele que teve esta frase, né? Como é que você me trocou por alguém mais feio do que... E aí ele, criativo como é, fez a canção e virou um grande sucesso, assim, no show da banda. É um momento... amanhã a gente vai tocar essa canção, né? Então é sempre um momento muito divertido, porque acho que muita gente se reconhece, né? Nessa coisa, assim, nossa, fui trocado, mas como assim? Mas tinha que ser por uma pessoa mais feia do que eu, né? Não podia ser uma pessoa mais bonita. É aquele famoso fazer do limão a limonada, né? E aí a gente fez essa canção e virou uma das mais populares, né? Da banda, né? Ela tá no nosso top 5 da Vale do Até. E agora tá no top 5. Mas eu quero que a gente encerre aqui essa entrevista. Você já fez o convite, né? Pro pessoal de casa, que vai ser amanhã um espetáculo. Tu pode encerrar com uma música, assim, que é aquela música! Uma música muito especial. A gente regrava essa canção no segundo álbum, em 2009. E, desde então, ela continua apresentando a Vale do Até para muita gente. E é realmente muito especial para a gente. Música do Márcio Greik. Então, amanhã a gente vai estar cantando essa canção. Quem vier vai cantar a plenos pulmões, porque é o momento mais emocionante, assim, do nosso show. Cansado, vejo a vida passar Meu lugar ao sol, já cansei de esperar O tempo faz promessas e eu vou Ando à toa, eu sei, pois me falta você Porque todo mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Pra comigo andar E para me entender Eu preciso é de você Pra me acompanhar E pra não me perder Gente, que musicão! Faz o convite, deixa o convite de novo pro pessoal, deixa. Então, amanhã, aqui no Palácio da Música No projeto Concertos Matinais Vale do Até Comemorando 20 anos de banda Então, a gente espera todos vocês Entrada franca Às 11 horas Entrada franca, viu? Então, é com você, Natália e Vitor Mello E você de casa não vai perder Não, a gente, ó Thay, a gente sentiu falta De você fazendo o beck É, porque no último ao vivo dela Ela cantou também Eu já tava vendo a hora dela cantar Não, cadê a palinha, Thay? Gente, faltou, né? Tá bom, querida Até uma próxima Obrigado, Thay, vem pra cá Obrigado Obrigado